É com imensa tristeza que eu me despeço do acadêmico Murilo Melo Filho. Era um homem bom, era um homem inerme, um dos grandes jornalistas do século XX, da segunda metade. Murilo era um homem ético, marcado pela doçura, um homem que estava na contramão, portanto, da atual realidade em que vemos espíritos belicosos, que se afastam da paz. Murilo era um nome muito forte, um grande advogado da paz, que agia com delicadeza, com sutileza, pronto para admirar aquilo que era o outro. Deixa uma grande saudade e a imprensa brasileira perde, sem dúvida, um de seus grandes nomes e um grande patriarca que registrou uma parte importantíssima e inegociável do século XX.